Opa, tudo bem? Está estudando para o concurso do The App Santa Catarina e está sofrendo com raciocínio lógico? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar como estudar raciocínio lógico no The App Santa Catarina, o que você precisa fazer para arrebentar com a Banca Fepes. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal, você vai ser notificado e vai vir assistir conteúdos como esse. Também baixe o material da aula que está aqui em algum lugar, que assim você recebe conteúdos exclusivos que só quem está na nossa lista VIP tem acesso, que é por e-mail. E antes de começar, eu gostaria de mostrar para vocês o caso de sucesso do nosso aluno Bruno Marques. Olha para cá, vem aqui comigo. Tio Renato e tio Marcão, brincadeira. Meu nome é Bruno. Já deixei aqui um relato anterior sobre o sucesso na prova do MP São Paulo, acertando 9 de 10 questões. Volto mais uma vez para agradecer pelo conhecimento adquirido. Prestei mais um concurso, dessa vez para técnico laboratório da UTF Paraná. E de 10 questões de matemática, acertei 8. Olha a evolução. Os macetes sobre análise combinatória, ordem porta, conjuntos e probabilidade, chamar sempre de chance, foram de extrema valia para obter este resultado na disciplina. Quero deixar claro aqui que se todo mundo seguir, assim como eu fiz e continuo fazendo, os conselhos e orientações de vocês com foco, é claro que o resultado virá naturalmente. Um grande abraço e digo que continuarei na família MPP, sempre, pois com vocês o inimigo nunca mais vai agir. Bruno, muito obrigado. E ele falou algo muito importante aqui, que a gente fala. Quero deixar claro que se todo mundo seguir, assim como eu fiz e continuo fazendo, olha a evolução, os conselhos, ou seja, a frase é essa, apenas siga o método. Tá legal? A frase é essa, apenas siga o método. Só isso, apenas siga o método, que a coisa acontece naturalmente. Tá aí a prova do Bruno e o próximo será você, eu tenho certeza. Aí estão minhas redes sociais, tá? Para você receber mais conteúdo, lá no Instagram, do meu, do Marcão, e o do Matemática para passar também. E agora, vamos começar. Eu não encontrei o apagador ainda, então vamos lá, esse é o melhor apagador que existe. Vamos lá, vem comigo. Galera, eu vou te ensinar algo agora, que é muito poderoso. Isso nós chamamos de método dos 50. O que é o método dos 50? Só de você ler, você já resolve 50% da questão. Por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Então vem comigo, vamos lá. Analise a afirmação abaixo. Nenhum, eu vou sublinhar, número natural é primo e é par. Assinale a alternativa que indica a negação dessa afirmação. Galera, como estudar raciocínio lógico no DAP Santa Catarina? Primeiro, você tem que ter um método, um passo a passo, uma sequência lógica para te levar para o próximo nível. E essa sequência nós mostramos no nosso curso e eu vou falar aqui para você. Nós começamos com proposições simples, depois vamos para proposições compostas, negações, equivalências, proposição simples, proposição composta, tabela verdade, não pode pular. Depois, negações, equivalências, argumentos e assim vai. Se você seguir isso, essa é a maneira correta de estudar. E dentro dessas partes existe a negação. Olha o método dos 50 aí na tua vida. Você acabou de ler e já resolveu 50% da questão. Por quê? Você identificou que o problema é de negação. E agora, você tem que se ligar em como negar o nenhum. Porque aqui nós estamos diante de uma negação de proposição categórica. Eu tenho que ver como negar o nenhum. Galera, se liga. No método MPP, como é que a gente nega o nenhum? Vou botar aqui a negação do nenhum. Como é que nós negamos o nenhum? Para negar o nenhum no método, a gente fala que é o PEA. Só o PEA. Mas o que é PEA, Renato? Olha só. PEA é muito tranquilo de você saber. Porque o PEA significa que você pode trocar o nenhum pelo pelo menos um. ou pelo existe um, ou pelo algum. Ou seja, quando você vai negar o nenhum, você troca por alguém do PEA. Pode ser pelo menos um, existe um ou algum. Então, nenhum, você troca por alguém do PEA. Pode ser pelo menos um, existe um ou algum. Tá legal? Então, você vai focar nessas opções que tem alguém do PEA. Por exemplo, a letra A, tá, existe. Pode ser a negação. A letra B, tá, toda. Não pode. A letra C, tá, existe. Pode. A letra D, tá, nenhum. Também não pode. E a letra E, tá, existe. Tá legal? E aí, eu vou fazer o quê? Só manter o que está escrito. Por quê? Você não nega nada. Ah, Renato, eu pensei que tivesse que negar. Gente, você está confundindo as bolas. Negação nenhum. É só trocar pelo PEA. Tá bom? Então, vamos lá. Você liga. É, fica. Existe, né? Existe um número natural que é primo e é par. Ó. Letra A, existe um número natural primo que é o quê? Par. É primo e é par. Então, qual é o gabarito? Letra A. Marca aí o V da vitória. Letra C, existe um número natural que é primo ou é par? Não é a mesma coisa que está escrito. Letra E, existe um número natural ímpar que não é par? Nada disso. É só, faz o básico. É só repetir. Um número natural que é primo e é par. Ou seja, o número natural primo que é par. Choribola? Deixe seu anotado, tu não erra mais. Tá bom? Dá o teu pause aí. Copia. E bora para a próxima. Vamos lá? Deixa eu apagar. Vamos lá. Próxima. Seguindo o método dos 50. Presta atenção que o que eu vou te ensinar aqui nessa é muito poderoso. E quando cai, arrebenta um monte de gente. E você não vai cair mais nisso. E você não vai cair mais nisso. Olha pra cá. Ó, vem. Afirmação condicional equivalente a todos os cangurus usam bolsa. Você tem um todo. Ele quer afirmação condicional equivalente. Ou seja, o aluno geralmente, quando ele vê uma questão que tem um todo, ele fica louco pra usar o pé e é mais não. Que é o macete que a gente dá. Loucaço. Ah, é o pé e é mais não. Calma. Respira fundo. Por quê? Nesse caso, não é o pé e é mais não, galera. Nesse caso, eu estou trabalhando com equivalência. E aí você precisa saber que o todo é o C então. Sempre que aparecer o todo e for uma questão de equivalência, você substitui ele pelo C então. Todos os cangurus usam bolsa. O que que acontece? Se é canguru, então usa bolsa. É a mesma coisa. Tá bom? Se é canguru, então usa bolsa. Se é canguru, então usa bolsa. Choribola, todos os cangurus usam bolsa. É a? Se é canguru, usa bolsa. Agora, nós temos que saber as equivalências. No conectivo C então, nós temos duas equivalências que você tem que levar pra prova, porque são essas que caem. No método MPP, nós chamamos de equivalência 1 e equivalência 2. As duas equivalências relacionam o conectivo C então. Então, se você não conhece, existem 5 conectivos e, ou, 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 isso é somente C. Isso é então um deles e é o que tem equivalência. Na equivalência 1, o que que você faz? Negra tudo. e, deixa eu descer aqui, inverte. Tá bom? A equivalência 1 é isso que você faz. Já na equivalência 2, nós usamos o Neymar. O que eu quero dizer do Neymar? Então, você nega a frente, muda para o ou e mantém atrás. Exemplificando para você entender. Se liga, olha para cá. Se eu tenho se A, então B. Show de bola? Se eu vou usar a equivalência 1... Opa, caiu, deixa eu pegar. Se eu vou usar a equivalência 1, eu tenho que negar tudo e inverter. Vai ficar se não B, então não A. Show? Você nega tudo e inverte. Nega tudo e inverte. Agora, se eu vou usar a equivalência 2, galera, eu tenho que usar o Neymar. Nega ou mantém. Show? Nega ou mantém. Só que você vê nessa frase original. Primeira coisa. Você tira o C, então eu boto o ou. E aí nega ou mantém. Ah, vai ficar não A. Mantém fica não A ou B. Show de bola? Essas são as duas equivalências que vocês têm que saber para a prova. Têm que saber porque isso cai. Agora, beleza. Aprendi as equivalências. Imaginado, como eu vou saber qual das duas usar? Galera, é muito simples. Você primeiro vai identificar que o problema é de equivalência. Já identificou? Depois você sempre vai começar usando a equivalência 1. Você usa a equivalência 1. Se tiver a resposta, você marca. Se não tiver, você usa a 2 que vai ter. Tudo bem? Aí vai ter a resposta. Então, vamos lá. Começando aqui. Deixa eu ver para cá. Se eu for usar a equivalência 1 aqui, como é que vai ficar essa brincadeira? Nega tudo e inverte. Aí fica C. Ó, usa a bolsa. Você traz para cá, fica. Não usa bolsa. Se não usa bolsa, então... Aqui está. É a canguru. Vai para lá. Não é canguru, né? Pronto. Então, como é que fica a equivalência 1? Se não usa bolsa, então não é canguru. Vamos ver se tem essa resposta. Se algo usa bolsa, então é canguru. Não. Se algo não usa bolsa, então não é um canguru. Certíssimo. Qual é o meu gabarito? Letra B. Se algo não usa bolsa, então não é um canguru. Letra B. Morreu. Se não tivesse, tu usaria a equivalência 2 aqui. Ficaria não é canguru ou usa bolsa. Nega e mantém. Show de bola aí? Tranquilo. Zero trauma, zero trauma. Deixa eu apagar, então. Para a gente seguir em frente. Vamos em frente. Está legal? Vamos lá. Bora lá. Vamos lá. Seguir em frente aqui. Próxima questão. Repara que tudo está indo em cima do método dos 50. Correto ou não? Do método dos 50. Show? Tudo está indo em cima do método dos 50. Agora vamos lá. Afirmação. Opa, ia fazer de novo a mesma questão? Está maluco? Simbora. Considere as afirmações. Um, dois e três. Dado o exposto, é logicamente correto afirmar aqui. Galera, questãozinha que eu fui pesadona. Questãozinha de argumento. Nesse tipo de questão de argumento, vocês sempre vão assumir que tudo é verdadeiro. Vocês sempre vão assumir que tudo é verdadeiro. Está legal? Sempre vão assumir que tudo é verdadeiro. Então, vamos lá. Sempre. E depois você vai focar no coletivo lógico. Qual o coletivo lógico que está aqui na parada? É o... Você, então. Opa. Você, então. Show? Isso está muito interessante. Você vai pegar aqui e vai aprender. Então, vamos lá. Gente, sempre nisso, você tem que estar ligado nesse tipo de questão. Mas, Renato, por que eu assumo que tudo é verdadeiro? Porque sempre você vai assumir que tudo é verdadeiro nessas questões. Está bom? Tudo é verdadeiro. Aí, você tem que estar ligado na tabuada lógica. Qual é a tabuada lógica do C, então? É a Vera Fischer é a falsa. Não é isso? É a brincadeira. Vera Fischer é a falsa. Vera Fischer é a falsa. Show? Vera Fischer é a falsa. Ou seja, o C, então, só é falso quando tem V e F. Show de bola? V e F. Só é falso quando tem V e F. Se o resultado aqui é verdadeiro, você nunca vai poder ter V e F. Show de bola? Por quê? O resultado já é verdadeiro. Você nunca vai ter V e F. Tranquilo até aí? Então, vamos lá. Partindo daí, você sempre começa. Como tem aqui a linha e foi trabalhar, que é uma chamada para a posição simples, você começa dela, tá? A linha e foi trabalhar é verdadeiro. Aqui tem a linha e não foi trabalhar. Então, se a linha e trabalhar é verdadeiro, a linha e não vai trabalhar, é falso. E o conectivo que eu tenho aqui é o C, então. Como é que é a tabuada do C, então? Vera Fischer é a falsa. Pode ter a Vera Fischer aí? Não. Então, se aqui é falso, aqui também vai ser falso. Show? Se fizer a Fischer também é falso. Show de bola? Tranquilo? E aí, se fizer a Fischer é falso. Correto? Por que não pode ser verdadeiro ali? Porque se aqui for verdadeiro, olha a Vera Fischer aí. Não pode, né? Então, aqui é falso. Show? Agora, não pode ter a Vera Fischer. Então, se aqui é falso, isso tudo aqui também é falso. Ou seja, tem um O ali que é falso. O que eu consigo concluir daí? Vou até separar. Fizer frio é falso, ou seja, não faz frio. Vou separar. Como é falso, faz frio é falso, não faz frio é verdadeiro. Aline não vai trabalhar, é falso. Então, Aline vai trabalhar. Aline vai trabalhar, correto? José e João foram trabalhar, foram trabalhar. É falso. Então, José, qual é a verdade? E João não foram trabalhar. Por que, Renato? Presta atenção, aí entra, ó, por isso que eu quis separar aqui para o inimigo não agir. José ou João foram trabalhar. Se isso é falso, o que é verdade? José e João não foram trabalhar, porque eu tenho que negar os tudo, né? O O vira E nega todo mundo. Caraca, que maldade, é? Vamos lá, letra A. Fez frio, tá fora. José ou João foi trabalhar. Não. José e João foram trabalhar. Não. Olha a maldade dele. José e João não foram trabalhar. Opa! Qual é o gabarito? Letra D. Marca aí o V da vitória. Show? Ou José ou João não foram trabalhar, também está errado. O gabarito é a letra D. Pegaram aí a maldade? Cheio de maldade essa daí, né? Mas você não cai mais. Maravilha? Então, dá o teu pause aí. Copia. Vamos lá? Fazer a próxima. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Uma empresa tem 14 funcionários, dos quais 8 são homens e 6 o quê? Mulheres. Para resolver um problema, é necessário montar uma comissão com duas mulheres e três homens. Então, uma comissão com duas mulheres e o quê? Três homens. De quantas maneiras diferentes essa comissão pode ser escolhida? Ai, meu Deus. Olha só. Questãozinha de análise combinatória. E a questão que pede para formar a comissão com mais de um tipo, né? É a questão de combinação. Ok? Essa é a questão de combinação. Porque tanto faz quem é a mulher no grupo, né? E quem é o homem. Choribola? Combinação. Então, vamos lá. O que você vai fazer aqui? Você vai separar o número de homens. Quantos homens eu tenho? O 8. E o número de mulheres. Mulheres eu tenho 6. E aí, a comissão, né? Tem que ter duas mulheres. Ele trocou a ordem. Muito cuidado. Duas mulheres e três homens. Bota junto. Por quê? Você só pode fazer a comissão dos homens e das mulheres. Galera, tanto na análise combinatória quanto na probabilidade, toda vez que apareceu o E, multiplica. Renato, só para eu reforçar. Apareceu o E, multiplica. Apareceu o O, soma. Exatamente. Então, E, multiplica. Show? Então, vem aqui comigo, galera. Oito mulheres, tal. Você vai fazer uma combinação de oito para três. Porque são oito homens, eu tenho que escolher três. Vezes. Uma combinação de seis para dois. Acabou. Vai fazer isso. Tá bom? Deixa eu te ensinar a combinação aqui do método da MPP. Você liga. Você vai ter aqui, por exemplo, vou começar aqui. Combinação de quatro para dois. De cinco para dois. Seis para três. E oito para quatro, tá? Combinação de quatro para dois. Você vai fazer um traço. Porque vai ter a parte de cima e a parte de baixo. E aí, você vai fazer assim, ó. Vem comigo. Quatro para dois. Quatro abre dois. Você vai pegar o quatro e o número que está antes dele, tá? Quatro abre dois. Quatro. Quem está antes dele? Três. Então, em cima vai ficar quatro vezes três. Show? Quatro abre dois. Quatro, três. Ok? Cinco abre dois. No dedo. Faz no dedo, porque tu não erra. Cinco abre dois. Cinco. Quem está antes dele é quatro. Cinco vezes quatro. Seis abre três. Como é que fica? Seis, cinco, quatro, né? Ok? Oito abre quatro. Como é que fica? Oito, sete, seis, cinco. Oito vezes sete, vezes seis, vezes cinco. Show de bola? Tranquilo aí? Zero trauma? Essa é a parte de cima. Se fosse dez, abre cinco. Na mão. Dez, nove, oito, sete, seis. Acabou. Vai embora. Tá legal? Só você vir a partir do número contando aqui em ordem decrescente. A parte de cima, a parte de baixo é fácil. Quantos tem em cima? Dois. Embaixo vai ficar dois fatorial. Quantos tem em cima aqui, galera? Dois. Embaixo vai ficar dois fatorial. Quantos tem em cima? Três. Embaixo vai ficar três fatorial. Quantos tem em cima? Quatro. Embaixo vai ficar quatro fatorial. Estamos juntos? Ali eu não vou resolver, porque eu vou resolver aqui. Tá bom? Então vamos lá. Como é que fica a combinação de oito para três? Então vai ficar oito vezes sete vezes seis. É isso? Oito vezes três. Ó. Oito, sete, seis. Show? Sobre três fatorial. Seis abre dois. Como é que fica? Seis abre dois. Seis vezes cinco. Sobre dois fatorial. Ok? E aí, como é que eu vou fazer essa brincadeira? Como é que é três fatorial? Galera, três fatorial é três vezes dois, vezes um. Como é que é dois fatorial? Dois fatorial é dois. Show? Três vezes dois dá seis. Seis com dois dá três. Oito vezes sete é cinquenta e seis. Vezes três vezes cinco, que é quinze. Cinquenta e seis vezes quinze é quincentos e sessenta mais duzentos e oitenta. Mais a metade, né? Zero, quatorial, sete, oitocentos e quarenta. Então você tem oitocentos e quarenta. Então, qual das opções encaixa isso? A FEPES adora isso, ó. Mais que oitocentos e menos que oitocentos e cinquenta. Qual gabarito? Letra C. Marca aí. Show de bola? Então fechamos aí com chave de ouro. Dá o teu pausa, copia. Bora lá. Deixa eu apagar aqui. Olha pra cá. Vamos lá. Bora, bora. E chegamos aí ao fim do nosso. Se você quer ir pro próximo passo, aprender isso tudo num passo a passo, aqui é o curso que vai te levar lá. Faz uma coisa. Aqui embaixo tem o link do nosso curso. Clica e vem assistir uma aula do nosso curso e vê os casos de sucesso e o bônus que nós preparamos pra você no The Up Santa Catarina. Show? E também aqui, ó, há uma mensagem. A paciência é um elemento fundamental do sucesso. Ó, a paciência é um elemento fundamental do sucesso. Se você quer ter sucesso, você tem que ter paciência. Eu sei que é difícil, a gente é muito imediatista, mas lembra, paciência é o elemento fundamental do sucesso. Continua fazendo. Lembra, como o nosso aluno falou lá no início, apenas siga o método. Tudo vai dar certo. Show de bola? Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Até a próxima aula. Valeu, gente. Até lá. Vou fechar aqui.